O secretário de Estado de Comunicação Social se estabelece a mídia municipal para descentralizar o serviço de mídia onde depende da cobertura da mídia nacional. Então, há muita informação do município do Irmã. O secretário de Estado de Comunicação Social planeja se estabelecer a mídia municipal. O secretário de Estado de Comunicação Social se estabelecer a mídia municipal. O secretário de Estado de Comunicação Social se estabelecer a mídia municipal. O secretário de Estado de Comunicação Social se estabelecer a mídia municipal. O secretário de Comunicação Social se estabelecer a mídia municipal. O secretário de Estado de Comunicação Social se estabelecer a mídia municipal. Mandurego aprecia o plano, também estabelece a mídia municipal na atividade Sira, pela pública e a mídia televisiva Sira. A minha atividade, eu não me sei, tudo é, saia a mídia, mas eu não me preocupo, tenho contato com o nível nacional e no nível nacional, eu não me transporto lá, mas a mídia municipal se prender lá, não me sabe de nós. Então, pronto, a nossa direita, a sua direita, o povo mais lá, o povo mais lá. Enquanto, da UNES e Comps e a direção fungida, honaram Direção Nacional de Desenvolvimento Informação Média Local, e a mim bem, seita o Matan, barra de comunidade no desenvolvimento mídia municipal. Mas bem, o orçamento da infraestrutura mídia municipal se propõe e o orçamento do geral do Estado de Inangri, Rua, 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 Rua. O seu município é Lheu Tomé Fernandes, RTTL.